Artístico, começando com mais um vídeo de lápis de cor, a gente está tendo essa minissérie de como deixar os seus desenhos melhores e se você caiu de gaiato nesse vídeo, não deixa de ver o primeiro vídeo que a gente já fez sobre isso que é como usar o lápis Blender e o resultado que ele pode dar no seu desenho e o segundo que é só para o lápis branco que a gente mostra como a gente consegue iluminar os nossos desenhos usando só os lápis brancos, aqui você está vendo um pedacinho desses vídeos o resultado que cada um dá no fim do seu desenho, de como o seu desenho pode ficar melhor ainda se você está gostando desse vídeo, está achando esse conteúdo legal para você não deixe de se inscrever no nosso canal porque é uma maneira de você ajudar a gente a continuar crescendo também e continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você, tá bom? não deixe de curtir, espero que você goste desse vídeo, fique aí com ele hoje a gente vai falar de caneta Posca e caneta gel para finalizar o seu desenho e também como que você pode fazer o seu desenho ficar ainda melhor usando cores complementares espero que você goste e até daqui a pouco bom gente, basicamente eu terminei esse aqui é a demonstração máxima que eu acho que eu poderia estar mostrando para vocês como usar um lápis de cor branco vou deixar um antes e depois aqui dessa imagem como estava anteriormente para você ver, como que estava antes e comparar para você ver como que deu um up e um brilho a mais nesses morangos o que a gente tem de diferenças de tom, tonalidade, textura é porque cada um é como um lápis de cor mas basicamente todos funcionam bem bom, agora existe algo mais que a gente pode fazer ainda para melhorar ainda mais o nosso desenho poxa, eu não tenho esse lápis branco da Derwent ou esse lápis de cor da Karandashi e tal eu sei, mas tem materiais mais simples que a gente pode usar que também dá um efeito parecido então vou mostrar para vocês aqui algumas alternativas que a gente consegue chegar em um efeito próximo e usar também com esses aqui para dar uma melhorada ainda mais na nossa pintura a primeira coisa que a gente pode usar que é fácil acesso que qualquer papelaria boa tem é a caneta branca a caneta branca, a caneta gel branca ela consegue dar a luz que a gente precisa o lado ruim da caneta branca é que você não consegue fazer um degradê tão fácil com ela ela já manda aquele branco tourado já na sua pintura de uma vez então por exemplo, vamos pegar aqui nesse moranguinho que a gente teve essa dificuldade de deixar mais área para o lápis branco então eu posso vir com ela e realçar alguns pontos aqui da pintura está vendo como o branco é bem forte então tem que ser usado com bastante cuidado porque senão você pode deixar a sua imagem bem estranha talvez como eu deixei aqui a minha ficou bem claro esse morango por exemplo, aqui eu posso vir com ela para iluminar certos pontos também então aqui já está bem iluminado só que eu quero um brilho a mais aqui bem em cima da curvinha da sementinha do morango como se a luz estivesse batendo bem aqui nessa frente olha só e é claro, você vai com a sua delicadeza do seu jeito tem outra coisa que dá para usar? tem outra coisa que dá para usar eu vou pegar para mostrar aqui também, só para a gente finalizar com a caneta branca a gente pode fazer uns pontinhos aqui que são os pontinhos que são reflexos da sementinha olha que legal tem mais uma opção ainda que é a nossa famosa e conhecida caneta poufica branca então a gente agita bem quanto mais a gente agitar mais opaco vai ser o resultado dela e antes de eu passar direto no desenho eu passo ela em um papel para quando a gente agita pode vazar muita tinta então a gente dá uma limpadinha na pronta para não estragar o nosso desenho então vamos aqui vamos nesse moranguinho aqui e a caneta posca ela funciona muito parecida com a caneta gel branca só que a posca ela é mais forte ela é mais intensa e ela não é tão fina está vendo? por ela ser mais grossa a gente tem que tomar mais cuidado essa aqui é a mais fina que tem ainda só que é muito fácil da gente perder a mão aqui e mandar ver e passar um monte de caneta em todo lugar também tem a diferença de material a caneta posca ela é uma tinta acrílica e a caneta gel eu não sei o que é é um gel e tem também um pó que a gente consegue usar só que o pó é algo muito mais específico que eu posso falar no outro vídeo só dele porque ele não é uma solução simples e barata ele é uma solução mais profissional digamos assim para você poder usar aí nos seus desenhos caneta posca e principalmente a caneta gel tem que prestar um pouco de atenção porque se você passa o dedo você tira ela está vendo? então se a gente usar tem outras alternativas que chegam a ter um resultado muito similar parecido até melhor que este aqui que não causa esse tipo de situação está bom? dá para fazer algo mais ainda para deixar essa nossa página desse sketchbook ainda mais legal? sim, dá e essa aqui é uma dica extra para a gente finalizar esse vídeo que é o seguinte toda vez que a gente faz uma folha que a gente preenche de vários desenhos primeiro que a gente limitou aqui a nossa paleta de cores escolhemos aqui o vermelho verde um tom de amarelo beleza fechamos aí e aí a gente quer dar um destaque maior para alguns morangos certos morangos para eles poderem saltar mais da folha e fazer o olhar do nosso observador de quem for ver esses desenhos serem direcionados para esses moranguinhos que a gente achar que está mais bonito não é mesmo? então o que a gente faz? a gente vai pegar uma cor de preferência contrária a essas que a gente tem que são as cores mais fortes que é o morango e você olha lá na roda de cores a cor que é oposta ao seu vermelho que seria mais ou menos o verde ou o azul você pode usar e esses tons vão trazer o morango mais para frente ainda então você olha e fala eu acho que eu gostei desse morango e desse morangão e esse morango aqui então eles vão ser os meus três morangos principais eu quero que as pessoas olhem primeiro para eles o que a gente faz? a gente vai fazer um quadrado de cor aqui atrás com a cor oposta pode ser um quadrado o formato que você quiser eu vou usar esse quadrado mesmo para a gente poder demonstrar então pegamos aqui o lápis de cor azul que é um azul não tão berrante eu também não quero perder o foco do morango o morango tem que ser o foco mas o azul tem que ser o chamariz e vou pintar esse quadradinho aqui em volta desse morango e ele vai ficar muito mais protuberante na folha você está vendo que já está dando um destaque você vai ver quando a gente terminar de pintar ele ele vai dar um super destaque dos outros moranguinhos olha só ficou bem legal vamos fazer aqui com esse aqui esse aqui eu vou usar um outro formato fazer um formato meio de diamante assim por último este aqui vamos lá Vamos lá. Gente, olha só como essas dicas simples e básicas deu uma super vida nova para os nossos morangos. Eles estão muito mais protuberantes saindo aí para fora da página. A gente só usou o lápis blender, a caneta branca, o lápis branco e demos aquele up de cor no fundo com uma cor complementar, com uma cor oposta às cores do morango. Então ficou muito mais intenso, os morangos ganharam mais vida e a folha do nosso sketchbook ficou muito mais bonita de se olhar. Agora se você postar essa foto, tenho certeza que você vai ter mais curtidas aí no Instagram, porque ficou mais apresentável o olhar. Não ficou sem graça o fundo, ficou divertido. Quando você coloca esses blocos de cor aqui, você obrigatoriamente faz a pessoa olhar na direção que você quer. Você faz o olhar da pessoa andar na página. Então por isso que a gente seleciona os morangos que a gente acha que está mais bonito, que a gente gostou mais. Porque a gente quer direcionar o olho do nosso espectador. Bom, espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Eu faço com bastante carinho esses vídeos. Não deixa de se inscrever no canal, assim você ajuda eu a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E também compartilhe, né? Às vezes você conhece aquele seu amigo que está precisando de umas dicas para melhorar, ou algo que você acha que seja útil para ele, assim como foi para você, compartilha. Tenho certeza que você pode fazer aí a vida de alguém mais fácil, mais feliz, porque a gente sabe que é difícil a gente encontrar conteúdo que seja realmente bom e legal de lápis de cor ou de pintura, né? E vídeos assim com dicas, com esses truquezinhos, eu acho que ajuda bastante. Então se você gostou, comenta aí, por favor, deixa um like e se inscreve no canal. E a gente se fala do próximo artístico. Ah, e se você quiser ver o vídeo anterior desse aqui, que eu falo mais especificamente sobre o lápis blender e também as técnicas que eu usei para pintar os morangos, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você poder assistir. Tá bom? A gente se fala do próximo artístico. Até mais!